E assim, radicalmente eu mudei, porque é o ponto de cultura assim, porque depois até a gente começou a pena com o Raúl, você falou o seguinte, aquele garoto que pega dois equipamentos 3 em 1 e 3 em 1, porque tinha LP, fita cassete, rádio, se era 3 em 1, eu falava...